E olha, um estudo realizado por um aplicativo de relacionamentos mostrou que o Brasil é o país mais infiel da América Latina. Oito em cada dez brasileiros já traíram em relacionamentos. E a pergunta que não quer calar, por que isso acontece? E hoje a gente recebe aqui no estudo a psicóloga Natália Fortes que vai esclarecer as nossas dúvidas sobre esse tema. Bom dia, Natália. Seja bem-vinda ao programa. Bom dia, obrigada. Natália, eu já começo te perguntando, a maior dúvida de todas, por que as pessoas traem? Existem muitos motivos diferentes? Existem muitos motivos diferentes. Existem todos os cenários, todo o histórico que acaba trazendo um comportamento aí, no final, a traição. Olha, a gente está falando aí sobre essa questão da traição e é impressionante o quanto que a traição, ela atinge também o mundo dos famosos. Por exemplo, nas últimas semanas, a gente acompanhou casos como o do jogador Neymar, que traiu a namorada grávida. Ele que já é reincidente no quesito traição, né? Nós tivemos também o ex-marido da cantora Preta Gil, que traiu ela como a funcionária da própria cantora. E mais recentemente, a esposa do cantor Sorocaba, que desabafou sobre uma traição por parte do cantor. Em dois desses casos aí, as mulheres estavam passando por uma situação mais sensível. A Preta passa por um tratamento contra um câncer e a Bruna Biancardi grávida. E ainda aí, sim, seus parceiros não cogitaram em trair. Isso é comum, doutora? Então, eu vejo que um assunto que a gente precisa trazer como muito importante, acima de qualquer coisa, é o entendimento da pessoa com ela mesmo. Tanto quem trai, como quem é traído. De observar como é que está esse entendimento de si mesmo, que acaba levando a pessoa a trair, ou acaba a pessoa ter um relacionamento que sempre traga ali um parceiro que traia. Então, é algo que a gente precisa atentar bem a essa questão de conhecer-se. E quando a gente fala de famosos, é um assunto muito importante, porque a gente precisa entender que tudo que vem de famosos acaba virando uma tendência e acaba trazendo uma normalização que traz aí um perigo, né? Não é porque é famoso, não é porque é uma pessoa que influencia, que eu preciso trazer aquilo pra dentro da minha realidade. Ainda mais quando traz esse assunto de fidelidade, né? Eu estou num relacionamento com uma pessoa que eu escolhi e que eu preciso ter ali um acordo com aquela pessoa, né? Entendendo os limites daquela pessoa. Então, antes de mais nada, né? Antes da gente entrar nas tendências, nas normalizações, é preciso que a gente tenha muito cuidado em entender o que que eu estabeleço no meu relacionamento, como que eu estou comigo, comigo mesmo, pra que eu possa entregar nessa relação o melhor que eu tenho. Assim como eu também receber algo que seja justo pra mim, né? E entregar algo também que tenha qualidade, que tenha limites, que tenha entendimento. Então, antes de mais nada, é um assunto que precisa trazer o meu conhecimento comigo mesmo. Os meus limites, os meus entendimentos de respeito, de autoconhecimento. Porque a traição, ela traz muito essa questão do amadurecimento. Por que que as pessoas traem tanto? Por que que isso é tão comum no brasileiro como você trouxe aqui, né? Na pesquisa. Então, eu vejo que é preciso demais. Inclusive, convido muitas pessoas a fazerem terapia porque faz esse convite. Cara, eu me conheço. Eu entendo meus limites. Eu entendo minhas questões importantes. O que é um limite negociável pra mim. As coisas que eu estou esperando no relacionamento são ditas de forma clara. Ou então, acontece muito das pessoas dizerem, ah, eu sempre digo que eu não gosto, mas continua acontecendo. Então, é por isso, principalmente, que eu preciso saber se eu estou em afinidade, em consonância com as coisas que são importantes pra mim. Porque mesmo que aquilo continue a acontecer, eu me conhecendo, me protegendo, me cuidando e me amando, Eu consigo ver, não, então eu preciso tomar uma outra decisão na minha vida. Eu, com essa segurança, consigo fazer ali a minha vida caminhar em consonância com o que me faz bem. É possível perdoar uma traição? Então, essa é uma pergunta muito, muito particular. Verdade. Que depende muito dos limites que eu estabeleço para a minha vida. Pra mim, pode ser um limite inegociável. Traição pode ser um assunto que, pra mim, não funcione de jeito nenhum. Pra outras pessoas é possível de passar e seguir em frente. Então, é preciso muito entender o que eu tenho na minha relação. O que eu tenho primeiro comigo mesma. E o que eu quero ter na minha relação pra que eu avalie. Nessa situação é perdoável, nessa outra já não cabe mais, devido a tantas outras vezes. Então, é preciso avaliar todo esse cenário, pra que a pessoa defina aí dentro da sua realidade, o que é possível perdoar ou não. É, e quando a gente fala, por exemplo, dessa questão da traição, é impressionante que, pra muitas pessoas, tornou-se algo banal, normal, a questão da traição. Sim, sim. Aquilo que você também falou, sobre essa questão da rede social, né? De ser uma coisa comum, natural, as pessoas naturalizam, as pessoas falam na rede social. Aquilo que é parte da sua vida, tá virando uma tendência mesmo. Exato. E é por isso que a gente precisa ter cuidado. Lá na clínica Viver, onde eu atendo, a gente acaba trazendo, vendo muito, na realidade, essa questão nos atendimentos que a gente faz, né? As pessoas reclamando muito, que não tem o que merece nas relações, que não consegue alcançar essa questão de respeito mútuo. Então, é algo que a gente sempre recebe no consultório. E é preciso a gente entender muito a questão do que eu estou trazendo como coisas de fora, pra dentro da minha relação, né? Então, as coisas viram tendência, viram normais, entre aspas. Eu tenho que ter muito cuidado nessa palavra normal, porque o que é normal pra um já não cabe pra mim. Então, por isso eu tenho que ter tão acertado o que eu quero, como eu me vejo, como eu me amo, como eu me cuido. Qual é o meu nível de segurança em relação a mim mesma. Porque a partir disso, eu vou ter um reflexo nessa relação. Então, por isso que o autoconhecimento vem como base prioritária em qualquer relação. Porque quando a gente fala de traição, também tem vários tipos de traição, né? É no trabalho, é na amizade, é no relacionamento amoroso. É claro que aqui, em específico, a gente está falando do amoroso. Mas isso vem em muitas facetas. Então, a gente precisa se preocupar em entender como eu estou aqui dentro, pra que eu consiga colocar melhor, de forma mais assertiva, o que eu quero, o que eu almejo, o que eu considero pra minha vida, né? É, e eu sempre falo assim, a vida é feita de escolhas, né? Então, assim, você tem a possibilidade de escolher o que você quer pra sua vida, sim. Se você quer se manter em um relacionamento onde você é traída e você aceita e você quer, quem é a outra pessoa que vai ter que ir lá e julgar a tua vida? Primeiro que eu parto de um princípio de que nós não devemos julgar a vida de ninguém. Eu detesto julgamento. Se tem uma coisa que eu não suporto, são pessoas que julgam as outras, pessoas preconceituosas, pessoas que querem se meter na vida do outro. Ninguém tem o direito de se meter na vida de ninguém, tá? Eu parto desse princípio. Então, assim, a gente não tem que estar se metendo na vida daquela pessoa, porque a pessoa sabe o que ela quer. Então, assim, se ela acha que pra vida dela, ela aceita a traição, e se ela acha que aquilo ali é legal pra ela, é problema dela. O que não se pode acontecer é a violência. Aí, a violência, a gente tem que se meter mesmo, porque não tem mais aquela história de dizer que lá no passado, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, se mete sim. Principalmente quando a gente vê casos de mulheres aí em situação de violência que a gente acompanha, a gente tem que denunciar sim. Eu tô sempre falando isso pra vocês. A gente precisa estender a mão ali pra outra mulher. Agora, existem casos de traição que não existe a violência. Então, aí já é completamente diferente. Sim, sim. E é uma situação em que a gente não consegue necessariamente se proteger ou prever uma traição. Não tem como. Não tem como. Porque tem pessoas que conseguem fazer de maneira muito sutil, muito organizada, tem outros que não necessariamente. Então, não tem como a gente ficar sempre hipervigilante, vendo, eita, como que a pessoa vai fazer, como é que eu posso evitar. Então, é um gasto de energia muito grande e que eu, como profissional da saúde mental, preciso trazer sempre isso de que a gente precisa cuidar de se proteger em relação a qualquer coisa. E isso traz muito entendimento de si mesmo, como que eu estou me conhecendo, como que eu estou me cuidando, como que eu estou me preparando pra lidar com o mundo. Porque, como a gente falou, a traição pode ser em qualquer aspecto, em qualquer cenário da nossa vida. Então, não tem como a gente evitar uma situação exatamente. Ah, eu estou evitando uma traição fazendo aquilo. Muitas vezes a gente não consegue. Mas quando eu estou bem comigo mesma, quando eu estou entendida do meu mundo, do que eu almejo, do que eu quero, do que eu estou buscando, eu consigo, de certa maneira, ressoar melhor com relacionamentos mais seguros, mais saudáveis. Então, é por isso a importância. Ao invés de estar buscando me proteger de traição, me proteger disso ou aquilo outro, eu estar buscando a minha autossegurança, a minha autoaceitação, o meu autoamor. Porque isso me deixa mais firme, pra caso aconteça uma situação dessa, não ser algo que me tira o tapete, sabe? E sim ser uma eventualidade da vida, um momento mais triste, um momento... Que pode acontecer, porque a gente não sabe realmente o que vai acontecer, né? Eu já fui traída de mar na minha vida, minha gente. E aí, quando eu conheci o Arthur, eu falei logo pra ele. Eu disse, ó, só vou lhe pedir uma coisa. Não me traia, porque se você me trair, eu vou lhe largar. Então, tipo assim, ele já entrou sabendo, ó. A gente, dentro de um relacionamento, a gente passa por muita coisa, né? Sim. Então, assim, a gente aguenta um bocado de cor de um lado, do outro também, porque só em você viver com outra pessoa, a convivência é algo muito difícil. Um relacionamento é algo muito difícil. Mas não é impossível, não, porque duas pessoas que se relacionam, se amam, o que elas precisam ter em comum? O respeito, né? Então, a gente precisa respeitar, inclusive, respeitar a decisão da outra pessoa. Se ela quer lhe trair ou se ela quer viver um novo relacionamento e não quer ficar mais com você, pronto. Então, a gente precisa ter essa consciência de que ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Você não é obrigado a ficar com uma pessoa que te trai. Você não é obrigado a viver num relacionamento com alguém que está te traindo. Mas isso é algo que é você que tem que ter essa maturidade. É você que precisa ter isso pra você, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa se autoconhecer. O autoconhecimento, gente, ele é muito importante. Aí eu aproveito que eu estou com a Natália aqui, que é psicóloga, pra dizer pra você que está assistindo aí o nosso programa. De repente, você está passando por uma situação, descobriu uma traição, não sabe como faz pra... não quer terminar o seu relacionamento, ou não está legal, ou não está preparada. Existem mil e umas situações, como eu estou falando. O que nós não podemos aceitar realmente é a violência. Essa daí a gente não precisa aceitar de jeito nenhum. Agora, em relação à traição, a gente precisa do autoconhecimento. Então, nada melhor do que você ir numa psicóloga, fazer uma terapia pra fazer esse autoconhecimento com você mesmo. Investir em você, né? E tem também a terapia de casal. Que vem a ser uma opção muito válida, muito sadia, pra que possa conhecer, pra que possa entender junto o que se passa ali. Ah, mas no meu relacionamento não cabe a terapia de casal. Então, tudo bem, cada caso é um caso, mas busque-se conhecer, busque-se ajudar, porque, no final das contas, é isso que a gente tem. A nós mesmos, a nossa segurança, o nosso bem-estar. Então, é disso que a gente tem que cuidar. E é bom demais quando a gente tem isso, né? Quando a gente tem essa segurança. E, principalmente, dentro de um relacionamento, quando existe esse respeito mútuo. Isso é bom demais. Assim, você vai viver uma vida muito feliz, né? Porque traição, gente, realmente não tá...